É tanto calor que nem a caixa d'água aguenta. Derreceu. Em Goiânia, a temperatura tem batido a casa dos 40 graus. O carro vira um forno e nas ruas a sensação é de sauna. Tá quente, muito quente, abafado, muito abafado. A chuva que tá caindo não tá dando pra refrescar o Goiás. É tanto o ar-condicionado ligado que os transformadores de energia não aguentam a demanda e explodem. Aumenta também a frequência de carros que literalmente pegam fogo. Segundo os bombeiros, foram mais de 900 só este ano. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a onda de calor para boa parte do território goiano. Todos os municípios estão sob alerta máximo de incêndio. Na semana passada, um incêndio num canavial em São Simão matou cinco trabalhadores. Nós estamos tendo chuva nesses primeiros 20 dias do mês de outubro. Foi registrado em alguns municípios, por exemplo, nós tivemos 135 milímetros em mineiros. Nós tivemos chuvas, mas muito irregulares. Só que essas chuvas foram, elas ficaram no seu intermediário com o sol e muito calor. Então realmente isso acaba apagando a presença dessa chuva toda. A qualidade do ar, que já não era boa, fica pior ainda. O ar que a gente respira, ele tem que ser umidificado pelo corpo. E a nossa capacidade natural de umidificar esse ar, ela diminui também quando nós estamos expostos a altas temperaturas. Por isso que é importante, além da ingestão de líquidos ser mais frequente nesse período, fazer a higienização com soro fisiológico das vias respiratórias, mesmo sem sintomas. Para melhorar, sim, a umidificação do ar que a gente respira e aumentar a proteção contra os agentes externos. Tanto a fumaça, a poeira, contra os vírus também que estão no ambiente. A recomendação é reforçar a hidratação enquanto durar o calor extremo. O principal problema do calor é a desidratação. Então os níveis de água do corpo tem que se manter estáveis para evitar que a gente tenha agravos relacionados à baixa umidade e ao calor. A forma mais correta é manter a ingestão de líquidos ao longo do dia, líquidos saudáveis, que vêm das frutas ou da água mesmo. E a população mais vulnerável são as crianças e os idosos. Por isso que andar com a garrafa de água para equilibrar a quantidade de água no corpo é essencial.